Oi pessoal, tudo bem? Então hoje o vídeo é sobre quadrinhos e majoritariamente quadrinhos de super-heróis. Eu li três séries do Batman, eu li Demolidor e eu li 300 de Esparta, que é o único não-super-herói. E todos eles foram emprestados por um amigo meu, obrigada Marlo. E eu me diverti muito, é a primeira vez que eu li quadrinhos de super-herói, então assim, completamente nova ao mundo. Mas achei muito divertido e foi uma surpresa pra mim, porque eu sempre torcia o nariz, assim, quando eu via e eu achei super-legal ler, assim. E então, se você tem preconceito que nem eu tinha, eu acho que deu uma chance a algum deles, eu acho que você vai se surpreender bastante. E preciso dizer que até agora o meu favorito é o Batman, de longe. E, enfim, então esse vídeo é pra mostrar pra vocês um pouquinho do que eu li. E eu tentei gravar de cima, só que eu precisava ficar segurando, então ficou um pouquinho tremido, mas assim, é o melhor jeito, eu acho, pra mostrar os traços, as cores, enfim. E espero que vocês gostem. Tchau, tchau! Bom, então eu comecei a minha leitura dos quadrinhos pelo Demolidor, O Homem Sem Medo. Essa daqui foi a obra que deu origem ao filme, mas a história, enfim, é um pouquinho diferente. Eu vou folheando pra vocês. A parte dele com o pai é bastante parecida, mas depois, né, entre a infância e ele virar o super-herói, e a parte em que ele já é o super-herói é diferente. Então, por exemplo, aqui ele acaba bem antes do fim do filme, por exemplo. Eu gostei bastante do quadrinho, eu não tava esperando muita coisa, porque o filme não é lá grandes coisas. Aqui, por exemplo, a história dele com a Electra é construída de uma maneira diferente, também achei bem legal. Esse quadrinho é do Frank Miller com o John Romita Jr. Ele parece que é um pouquinho mais profundo nos quadrinhos do que no livro. Mas, enfim, tem toda aquela história do pai ser boxeador, começar meio que a trabalhar de capanga. Enfim, ele, o menino, ele tem um acidente com um produto químico na rua e acaba ficando cego, mas os outros sentidos dele ficam mais aguçados. E assim que ele consegue se virar, digamos, um senso de justiça dele que o faz, né, lutar pela paz e, enfim, lutar pela cidade dele, pelas pessoas injustiçadas e por aí vai. Então, ele meio que tem um casinho com a Electra e depois ele fica desiludido e o quadrinho termina quando ele resolve abrir junto com o colega dele um escritório de advocacia que também ajuda essas pessoas com dificuldades, enfim, não tem tanto dinheiro ou oportunidade de contratar um advogado bom pra resolver o caso. Então, ele procurando justiça em vários âmbitos, digamos assim, né. Enfim, essa sériezinha foi publicada em cinco volumes. Bom, aqui tá, então, Batman, Cavaleiro das Trevas. Esse aqui é uma sériezinha em quatro edições. Esse aqui é mais ou menos, então, a história que deu origem ao filme, né, do Cavaleiro das Trevas. O mais interessante dessa sériezinha em específico eu achei a maneira com que eles usaram a mídia. Então, sempre tem essas telinhas aqui. São entrevistas na TV, assim, especialistas diferentes. E eles vão meio que analisando o que tá acontecendo, digamos assim. Então, nessa daqui, os vilões meio que voltam, né, o Coringa e o Duas Caras voltam depois de terem sido presos, internados, enfim. E começa toda uma discussão sobre o papel do Batman, né, se ele é de fato um justiceiro e isso é bom ou não, né. Ou se ele, no fundo, só gera mais violência. Então, tem violência na cidade inteira, tem um grupo de jovens tacando terror, digamos assim, uma coisa mais de violência gratuita. E a história também é um pouco diferente do filme. Eu gosto do traço, eu acho muito legal. Aqui, ó, o Coringa, quando ele já, digamos, está curado e vai voltando a ser o Coringa. Eu acho bacana. E sempre essas telinhas da TV contando o que tá acontecendo. Então, tem, tipo, o noticiário contando os crimes dessa gangue. E contando dos heróis. Ou até, então, tem gente que é a favor da volta do Batman, tem gente que é contra, que acha que ele tem que ser preso. E daí, nessa sériezinha, o comissário Gordon se aposenta, então, tem toda a historinha também de escolher o sucessor dele. Enfim, eu achei bem bacana, porque eu acho que essa série de quadrinhos tentou tirar um pouco a questão do super-herói, só do herói, essas coisas assim, pra discutir um pouco a sociedade. Assim como o filme fez, né, assim, de certa maneira. E eu acho que isso vem um pouco desse tom do quadrinho, de também tentar discutir o que seria a sociedade com isso, né. Tentar fazer uma discussão um pouquinho mais nesse sentido. Geralmente, as cenas de luta são bem escuras. Como vocês podem ver. Ah, sim, tem um encontro com o super-homem. É bem interessante, também, eu acho que eu não vou nem folhar o último pra vocês, porque vai ter, tipo, muitos spoilers, mas é bem interessante. Gente, olha a propaganda, né, uma coisa muito, muito antiga. Enfim. Depois eu li também o 300 de Esparta. De todos os que eu li dessa vez, esse foi um, sim, que me cativou um pouco menos. Pra quem já viu o filme, a história é bem parecida, a história é a mesma. E, pelo menos, o que eu lembro, porque eu não revi o filme, mas eu não notei diferenças muito grandes, não. E a adaptação visual foi muito boa. Eles são esteticamente muito parecidos em termos de cor. Até o rosto do personagem principal é bem parecido. Então, conseguiram fazer uma adaptação bem interessante nesse aspecto visual. Mas eu vou ser sincera que o mito de Esparta, toda essa construção, foi a que menos, assim, dessa vez me chamou a atenção. Então, eu não fiquei, assim, cativada por eles. Não fiquei tão nervosa entre um voluminho e outro das revistinhas, assim, pra, ó, o que vai acontecer, enfim. Não, foi mais... Fui lendo, tal, mas não foi, assim, um amor à primeira vista, não. O traço é bem legal, majoritariamente realista, mas ele se permite algumas coisas. Eu gosto muito desse ângulo, por exemplo, de pegar assim, de cima. Esse aqui também é do Frank Miller, com o Lynn Varley. E ele faz essas coisas muito legais de ter desenhos de uma página inteira. E faz mais de uma vez, eu acho bem bonito, assim, visualmente. E pode ver que os quadrinhos também tendem a ser maiores, né, não aquelas coisinhas de diálogo pequenos, mas são quadros maiores, normalmente. Esse aqui, então, é dividido em cinco volumes. Então, vamos lá. Eu li essa sériezinha do Batman, chamado Preto e Branco. Então, nessa aqui, na realidade, eles chamaram vários artistas, desenhistas, roteiristas, enfim, diferentes. E cada livrinho tem umas três, quatro historinhas do Batman, feitas por esses artistas diferentes. É bem interessante, porque é uma interpretação diferente. De cada um deles, eu gosto bastante dessa daqui. Ele faz interpretações diferentes de artistas diferentes. Então, cada um pega um momento diferente da vida do Batman para fazer uma historinha. São traços diferentes, o fator em comum de todos eles é que todos são em preto e branco. Alguns são bem interessantes, outros eu já não achei tão legais assim. E esse aqui foram só quatro edições. Uma coisa que eu acho bem legal é que alguns preferem abordar um aspecto mais psicológico do próprio Batman. Outros abordam mais a sociedade ao redor dele. Outros preferem abordar uma coisa mais de ação mesmo, dele resolvendo algum crime. E alguns, inclusive, fazem ele morrer. Então, arranjam uma morte para o Batman. Mas eu acho que o mais legal desses aqui foram essas interpretações diferentes. de cada artista escolher esse aspecto e ter um próprio traço, uma própria maneira de roteirizar. Que vão deixando a obra diferente. Essa daqui que está passando, se eu não me engano, é do Neil Gaiman. Isso mesmo. E sempre depois, então, tem esse comentário sobre quem fez aquela historinha. Então, cada revistinha tem umas três a quatro historinhas, mais ou menos. Elas não são sequenciais, né? Elas são historinhas isoladas. Cada uma pode ser lida separada. Algumas, como eu já disse, algumas me cativaram mais, outras menos. Essas aqui eu gostei muito da ilustração. Ela é meio que feita com pontinhos, assim, bem bacana. E, olha, que bonitinho os estilos diferentes. Então, essa revistinha, por exemplo, tinha cinco. E aqui o último. O último que eu li foi esse aqui, que é o Asilo Arkham. Escrito pelo Grant Morrison, ilustrado pelo Dave McKean. Esse aqui é uma revistinha só um pouquinho mais grossa. Mas foi, de longe, o que eu mais gostei. Então, ele usa um pouquinho a história do Batman e o leva para um asilo. Então, tem um problema num asilo com o Coringa envolvido, é lógico. E ele é chamado para ir lá ajudar. E o que ele vai mexer é com a loucura dos personagens de Batman. Então, do próprio Batman, do Coringa, com os duas caras. E vai criando um enredo em cima disso. Então, ele se passa, basicamente, inteiro nesse asilo, manicômio, enfim. E eu gosto muito mesmo da ilustração dele. Ele usa técnicas bem diferentes. Às vezes, a impressão que a gente tem é que tem colagens e pinturas como tipo tinta óleo. E técnicas mais de computador, traços de lápis, enfim. Gosto muito do Coringa. Ele tem umas pinceladas muito interessantes. O que me parecem ser pinceladas, pelo menos. E ele tem também caixinhas de diálogo diferentes para cada personagem. Então, a letra do Coringa, por exemplo, é essa vermelha. Do Batman, é essa com preto. Os outros personagens, assim, normalzinho. Esse aqui tem um trabalho gráfico muito interessante. Esse aqui é uma obra para você ficar lendo durante horas e horas. É, assim, incrível. Desses que eu li, foi de longe o que eu mais gostei. É um trabalho, assim, magnífico. Sério, gente. É muito bom. Umas páginas, assim, incríveis. Enfim, ele é grandinho. Ele é grossinho. Essa edição foi publicada pela Panini. Eu dei uma olhada nos sites, não achei mais para vender. E é isso. Eu dei uma olhada nos sites, não achei mais para vender. Eu dei uma olhada nos sites, não achei mais para vender. Obrigado.